Fala galera, mestre do Acabamento na Área, para um vídeo bem curto e bem direto. Essa parede aqui a gente fez há um ano atrás, resolvendo umidade ascendente, aquela umidade do solo que sobe e estoura o rodapé. Vocês estão vendo aí como que estava essa parede. E a gente voltou aqui um ano depois justamente porque muitas pessoas comentaram naquele vídeo dizendo que isso aqui era só paliativo. Que depois de alguns meses voltaria. E a gente está aqui um ano depois para mostrar para vocês de pertinho e ver se realmente o produto funciona ou não. Então fica comigo até o final do vídeo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve porque isso ajuda muito a gente. E agora eu vou mostrar para vocês um problema gravíssimo que muitas pessoas têm dificuldade de resolver, como resolver de uma forma simples. Então, bora lá. Aí galera, olha como é que ficou. Essa parede aqui ela está suja, tá? Porque, ó, só para vocês terem noção, olha como que está o estado dessa sala aqui. E daqui a pouco o proprietário dessa loja vai vir aqui falar para vocês sobre esse problema, tá? Então, aqui está fechado. Essa loja está fechada há um ano. Então não teve manutenção, não teve nada. Está sujo porque todas essas coisas aqui estavam encostadas aqui nessa parede. Mas isso aqui é só sujeira, ó. É só sujeira, tá? E olha aí como que ficou a parede. Zero, zero umidade. Até aqui, ó, atrás do rodapé, para vocês verem, ó, não tem nenhum pontinho estourado. Produto usado aqui, Smart Resina para preparar, massa acrílica da Dry Leves e Aqua Zero também da Dry Leves. Então isso aqui fica comprovado para vocês que o produto resolve o problema mesmo depois de um ano. Então para aquelas pessoas que falaram que não resolveria, está aí a resposta. nada melhor que comprovar. E aí eu vou até gravar de longe para não dizer que eu estou mentindo qual é a parede. Lembra que a gente demarcou aqui? Metade para baixo, metade para cima. Vocês estão vendo aí como que era, como que estava. E é isso aí. Agora a gente vai ver o depoimento do dono da loja, o que ele achou desse serviço aqui. Pessoal, eu estou aqui com o proprietário dessa loja. Ele me passou esse problema aqui. A gente resolveu e eu queria ouvir dele agora. Queria que você falasse aí para o pessoal como que está esse problema aqui do outro lado. Você que conhece mais, né? Como que esse problema está? Quanto tempo esse problema já estava? O que você achou desse serviço aqui? É, o que acontece? Como a minha obra é um desnível, a obra da vizinha lá tem mais ou menos 50 centímetros mais alto. Então o aterro dela vem direto no tijolo. É vinte mais ou menos, né? Isso. Então, não sei o que ela tem lá do outro lado, que é muita umidade. Ali na parte de trás eu tive que fazer um ralo. Porque às vezes ficava escorrendo água pela parede, eu tive que fazer um ralo para absorver essa água. Agora, aqui eu conversei com o Felipe e ele veio com um produto que eu não acreditei. Eu fiz várias coisas aqui. Eu até falei para ele, Felipe, vou botar piso. Mas o piso, a umidade vem subindo, vem subindo. E se eu botar um metro de piso, daqui a pouco está lá em cima do piso estourando. Conforme na casa da minha sogra que eu botei piso. E agora na parte de cima já está tudo estourando, como se fosse lá embaixo na alicerce. Quando ele aplicou isso, eu também pensei que não ia dar certo. Falei, Felipe, isso não vai dar certo. Não, já fiz várias coisas aí. Não, meu Deus, isso aqui é um produto novo. E ele vai dar um suspiro. Ele não vai isolar, manter a umidade ali. Como se fosse o piso que mantém a umidade e depois ela vai subindo. Por isso aqui vai suspirar, vai evaporar essa umidade. Um ano e pouco já que ele fez isso aí. Gente, parece que ele fez ontem. Eu acho que deu certo. Então é isso aí, pessoal. Não tem nem mais o que falar. Então, para todo esse pessoal que falou que não daria certo, a prova está aqui. Eu também fiquei orgulhoso de ter dado certo. A gente vê que os produtos que a gente usa realmente funcionam. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo para todo mundo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.